Fala, meus queridos. Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela JioSchool. E no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre um livro dos mais aclamados aí na nossa comunidade ágil, que é o livro Inception. Então nós vamos ter aqui um pouco mais de conceitos, conteúdos que o livro traz, um tipo de uma resenha aqui para que você possa se utilizar talvez desse livro aí para o crescimento da tua jornada ágil, ok? Por falar em jornada ágil, se inscreva no nosso canal, esteja conosco aí, se conectando com a gente em todas as redes sociais, assim a gente pode crescer junto. Eu te ajudo, você me ajuda também a espalhar essa mensagem e todo mundo sai ganhando. Beleza? Vamos lá então, pessoas. Vamos começar aqui trazendo as características iniciais aqui do nosso livro Lean Inception. Então, um livro que foi lançado já há alguns anos, mas foi feita uma última revisão há uns dois, três anos atrás. Então, o autor é o Paulo Caroli, é um autor muito conhecido aí da comunidade ágil, palestrante, já falou em diversas e das mais importantes conferências de agilidade aí no Brasil e também no mundo, tá? Ele também é um autor que tem uma certa relevância internacional, ele leva o nome do Brasil aí por onde ele vai, é um cara bem, também muito agradável, muito gente boa, assim, um cara que realmente merece o sucesso que tem. E o prefácio do livro, das coisas mais interessantes aqui, eu fiz também questão de trazer aqui, ó, Martin Foller, pessoas. Quem não conhece o Martin Foller, é como se, né, se a gente estiver falando aqui de futebol, é como se você não estivesse conhecendo o Messi, né? Então, o Martin Foller dentro da temática aqui da agilidade, também até da engenharia de software como um todo aqui, né? Eu conheci na faculdade o Foller antes até do manifesto ágil e tudo mais, né? Então, assim, o cara é sinistro mesmo, ele é muito, muito avançado ali nos conceitos, a maneira como ele expõe. Então, a obra fala por si só e se ele tá, né, endossando o livro aqui do Paulo Caroli, né, o Lean Inception, o que que eu posso falar, né? Então, assim, já começamos muito bem aqui nas recomendações, né? A editora, a editora Caroli, tem 160 páginas o livro, uma fácil leitura também, e o livro em português, tá? Por mais que o nome seja totalmente em inglês aqui. Bom, vamos agora começar aqui com os temas, né? Então, o tema principal desse livro, pessoas, é em se falando em Lean Inception aqui, né? Então, nós temos a fase inicial, né, talvez de concepção de um produto, se nós voltarmos, né, voltarmos o relógio ali, né, para as abordagens um pouco mais tradicionais, a gente voltaria, talvez, no Waterfall, né, pensar numa fase um pouco mais em etapas um pouco mais faseadas, né? Então, a gente vai ter uma etapa inicial de concepção daquilo que vai ser feito, né, do projeto ou do produto que será criado. Então, traz consigo aquele conceito, né, de concepção inicial, talvez até única do produto aqui, que é o Big Design Upfront, né? Então, eu faço tudo de maneira antecipada, né, pensando ali no produto, pensando em todo o rol da solução ali de uma forma única e antecipada, né, no momento inicial de um projeto ali ou do ciclo de vida de um produto. E o outro extremo, né, eu gosto muito de utilizar esse pêndula, né, eu entendo que muito na vida é... e eu costumo dizer essa frase, né, que o problema da humanidade é a falta de equilíbrio, né? Eu vejo isso em muitas coisas na vida como um todo, assim, principalmente nos momentos atuais, assim, acho que é bem relevante esse conceito, assim, eu tenho usado isso pra minha vida como um todo, né? Então, no outro lado do pêndulo, né, que é o outro oposto a esse... a essa concepção inicial aqui, completa de um produto, estaria a ausência total de plano, né? Eu coloquei aqui um empirismo total, é a gente simplesmente sair do quadro branco e falar assim, vamos começar a criar um produto do zero, do nada e bora começar. Daí a gente já começa já a codificar, já começa a fazer, já começa a criar, já começa a trabalhar e calma, né? Também, né, talvez o oposto disso, né, algo extremo do outro lado ali, a ausência total de um plano, pode ser também que a gente tenha certas ineficiências, né, que a gente fique também muitas vezes correndo atrás do rabo ali ou saia numa direção ali e demore pra encontrar o realmente o caminho, né, da geração de valor. Então, o Leanception pra mim, né, como um tema principal aqui, ele acaba sendo o equilíbrio, tá, entre uma fase de Inception, né, uma fase de concepção aqui total, feita no início de uma jornada, ou a ausência total de plano, né, e a gente vai fazendo conforme dá, a gente vai fazendo por inspeção e adaptação total aqui. O Leanception, o que ele acaba fazendo? Ele acaba sendo o meio desse caminho, né, o equilíbrio nesse caminho aqui, porque existe sim uma fase de concepção aqui, uma fase de Inception, se a gente pode também chamar, e essa fase só que, né, o conceito de Lean é trazido aqui de uma forma muito magistral aqui, porque você faz aquilo que é necessário, você evita os desperdícios. Então, eu fazer uma abordagem aqui que seja total do produto, né, numa fase Big Design Upfront aqui, eu vou ter muito desperdício, possivelmente eu possa estar construindo até a solução incorreta aqui, tá indo na direção errada, né. Então, o Leanception, ele tenta fazer aqui o mínimo necessário pra gente ter o quê? Pelo menos um alinhamento, né, uma direção pra seguir aqui com o produto e a gente conseguir aqui de uma maneira rápida e eficiente dar esse direcionamento e não cair nas ineficiências, né, nem de um lado e nem de outro. Eu gosto muito de utilizar a própria, o próprio subtítulo aqui, né, alinhar pessoas e construir o produto certo. Então, alinhar pessoas, né, a Leanception acaba sendo uma dinâmica que faz isso, né, tem até um princípio ali de cocriação, né, de alinhamento, de comunicação entre os indivíduos sobre o que que é o produto que nós estamos fazendo, a quem ele se direciona, o que que ele visa cumprir ali o seu propósito e também a construção do produto certo. Então, a gente já vai também ter um certo grau ali de planejamento, né, a gente alinha as pessoas em torno do conceito, da direção e dá esse destino, né, e dá essa direção que o produto merece ter aqui, né. Então, o Carol, ele se utiliza muito, bebe da fonte do Lean, do Lean Startup, né, da própria questão do Design Thinking, né, das técnicas, né, extremamente, ele faz uso, né, de dinâmicas de Design Thinking e tudo mais. Então, ele acaba sendo bastante influenciado por esses conceitos e constrói uma fórmula, vamos dizer, né, um método ali que nos ajuda nessas fases de concepção de produto e MVP. O sumário do livro, então, olha só, vou até pegar o livro aqui, assim, ele tem vários capítulos, assim, mas ele é subdividido, né, então ele é dividido em quatro partes, assim, principais. Então, a primeira é construindo o produto certo. Então, nesse caso aqui, ele vai ter mais uma fase, vai mais, você mais compreender, assim, as questões mais iniciais, assim, de conceitos, né, talvez ele até faça aqui uma boa explicação, assim, sobre essa fase inicial e a sua, né, de criação do produto e a sua importância. Então, também traz o conceito, né, ele vai dar as bases ali do próprio MVP, né, do produto mínimo viável, por que que isso é importante, por que que isso é perseguido, buscado, assim, né, é o objetivo da Lean Inception é justamente sair com esse plano de MVP, né. Depois, a gente vai entrar aqui no segundo, numa segunda parte, né, onde fala-se assim, preparando-se para o workshop, porque no fim a Lean Inception, ela acaba sendo uma fase bem curta, né, um workshop que ele é executado ali, traz toda ali a equipe que vai trabalhar com aquele produto, stakeholders, quem é importante para estar dentro desse workshop. O workshop tem uma agenda, tem toda uma preparação para que isso aconteça, né, as pessoas que vão participar, os materiais até que vão ser necessários. Depois tem, numa terceira parte, as atividades da Lean Inception, e aí a gente entra naquela temática do design thinking com as suas ferramentas. Então, o Carole, ele seleciona, né, algumas dinâmicas específicas e, por fim, ele apresenta, daí ele vai fazer, né, toda a descrição, traz bastante conceito, conteúdo aqui. E, por fim, ele fecha com apêndices aqui, né, que daí são explicações um pouco mais detalhadas, exemplos, né, de Lean Inception com exemplos práticos daquilo que ele mesmo já vivenciou, um glossário também, então explicação de termos e tudo mais. Bom, então esse é o sumário, assim, é uma mensagem rápida ali do conteúdo que esse livro traz. E aí a gente vai para a nossa avaliação final aqui, que diz respeito aqui à minha própria percepção, né, eu li o livro duas vezes, a última foi, acho que é uns dois anos atrás, assim, mas é um livro bem fácil de leitura rápida e fácil, assim, é bem interessante, você consegue ter, assim, uma compreensão de conceitos importantíssimos para mindset ágil mesmo, né, para agilidade. Então, é super recomendável aqui para agilistas e produteiros. Então, os agilistas que podem, por exemplo, né, estar facilitando um workshop ali de Lean Inception ou até profissionais de produto também, que queiram fazer essa facilitação, compreender melhor como que essa dinâmica acontece, se ela faz sentido para o teu contexto ali. Mas também, né, nós temos aqui que é um bom ponto de partida e que também você poderia adaptar para o seu contexto em específico, né. Eu já fiz o workshop também, né, já fiz o, não só li o livro, né, como também fiz o workshop e sobre a técnica, né, sobre a dinâmica da própria Lean Inception. E eu acho que é um bom ponto de partida, é um bom ponto ali para a gente estudar, para a gente conhecer, mas a gente não precisa também ficar preso a somente aquele formato, é bom você se utilizar do formato, rodar o formato ali, ver no seu contexto ali, ponderar, né, o que que funciona, o que não funciona, talvez você possa adaptar uma ou outra dinâmica, você possa mexer até na questão de tempo, né. Eu, por exemplo, já tive que rodar Inceptions em que eu tive que reduzir, né. Existe uma sugestão ali de ser feita em uma semana, por exemplo, eu já reduzi, né, tem o pessoal que fala sobre o Pocket, né, o Lean Inception Pocket com conteúdo reduzido. Então, adapte para o seu contexto, né. Estude, veja o que faz sentido ali, o que que é benéfico no teu contexto e, mas tem um ponto de partida, né, tem a Lean Inception By the Book ali, a Lean Inception, é, raiz, vamos dizer assim, como esse ponto de partida inicial. E, por fim, em próximos passos aqui, que a gente pode ter aqui, é, se você quiser se aprofundar nesse conteúdo, né, estudar um pouco mais de Design Thinking, né, então aprofundar nos conceitos, aprofundar nas ferramentas de Design Thinking é sensacional. Na parte, eu acho que é pós também, né, naquela fronteira final ali do, da própria, do próprio workshop, né, do Lean Inception, é você trabalhar melhor com ferramentas de roadmap. Então, ter uma visão melhor de como trabalhar o conteúdo ali de um roadmap, né, como melhor construir e também a montagem de um backlog, né. Eu acho que essas duas atividades, elas estão também conectadas, seriam até próximos passos ali para o próprio Lean Inception. O Carol, ele tem uma sugestão, né, de como trabalhar isso, é uma outra, outra linha ali, tem livro, tem treinamento nessa, nessa, nessa fase. Mas a gente não pode, não precisa, né, se limitar a isso, a gente pode se utilizar da técnica que a gente achar melhor, da técnica que a gente achar necessária para roadmap, para backlog aqui, é, principalmente mais direcionado ao nosso contexto ali também. Beleza, meus queridos? Então, esse foi o conteúdo de hoje. É, recomendação total aqui, né, sobre, né, quanto ao livro, quanto ao conteúdo, para aqueles que estão querendo, saber mais, segue aí a recomendação do Lean Inception. Valeu? Um abraço para vocês, vejo vocês na próxima e até mais.